Abrindo a rodada, W.O. A transportadora Silva não apareceu para enfrentar a logística Rio Claro, que além de levar os três pontos sem nem precisar jogar, ainda ganham dois gols para o saldo. A bola finalmente rolou na hora do segundo jogo. Transportadora Sopro Divino e Logística América em busca dos três pontos. Goleada da Logística América, 5 a 1. E a empresa segue brigando pela classificação. Confiante, né? A gente acha que vai lutar para conseguir a liderança. Já a transportadora Sopro Divino se despede da competição. Esse ano não deu, vamos reforçar o time para o próximo ano. E fechando a rodada, jogo equilibrado entre VB Transportes e Transportadora Graúna. Demorou, mas os gols saíram. 2 a 0 para a Transportadora Graúna, que mesmo com essa vitória, também se despede do campeonato. E torcer para o ano que vem montar um time melhor para se dar bem nesse campeonato. A equipe da VB Transportes segue confiante num bom resultado na próxima rodada para, quem sabe, conseguir a classificação. Quando a nossa equipe não está bem, nós perdemos um homem no comecinho do segundo tempo que dificultou. Uma das partidas mais fáceis que seria, né? E a gente acabou perdendo. Mas ainda dá tempo, né? Combinando o resultado e coloca a gente não no jogo ainda.